Alô meu povo apaixonado, essa é nossa, é expresso do forró, tem que ter bagagem Deixa eu te amar, estou nadando no mar de felicidade Doido por você, já nem sinto o chão, teu amor me deixa leve Tal qual sofista na crista da onda, deixa eu te amar Ah se você imaginasse o quanto eu tenho pra te dar Não preciso dizer, é só ver o banquete de amor em meu olhar É só ver o banquete de amor em meu olhar Canto, porque eu te amo e esse amor é verdadeiro Canto, esse é o meu jeito de mostrar pro mundo inteiro Quem ama o pensamento vai além do mar Até o impossível se tem na palma da mão Seja onde for, não há limites pra quem quer sonhar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Quem ama o pensamento vai além do mar Até o infinito se tem na palma da mão Seja onde for, não há limites pra quem quer sonhar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Vem balançar com o expresso do corró Ao vivo pra você Deixa eu te amar Ah se você imaginasse o quanto eu tenho pra te dar Não preciso dizer, é só ver o banquete de amor Em meu olhar É só ver o banquete de amor em meu olhar Canto, porque eu te amo e esse amor é verdadeiro Canto, esse é o meu jeito de mostrar pro mundo inteiro Quem ama o pensamento vai além do mar Até o impossível se tem na palma da mão Seja onde for, não há limites pra quem quer sonhar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Quem ama o pensamento vai além do mar Até o infinito se tem na palma da mão Seja onde for, não há limites pra quem quer sonhar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Ah, 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 ah Seja onde for, não há limites pra quem quer sonhar